Naturalmente, depois de termos sido notificados para a audiência preparatória para o dia 10 às 10 horas, infelizmente o Réu não se fez presente, por razões até agora por nós desconhecidas, não é? A mesma ficou remarcada, portanto, para hoje, às 12 horas. Ficamos surpreendidos, o certo é que o Réu, portanto, não se fez presente, mas deu entrada de um requerimento pedindo o adiamento da audiência, não é? Por razões, portanto, da não estadia cá do presidente da Federação Angolana do Futebol. Mas a audiência, portanto, a preparatória aconteceu, porquanto a juíza indiferiu aquele pedido e também nos termos da lei não havia necessidade da presença do senhor presidente da Federação Angolana do Futebol, porquanto que isto é representado pelos seus mandatários. Obviamente que o presidente da Federação Angolana, deslocando-se à Ruanda, principalmente quando se trata de um congresso, não teve necessidade de levar advogados. Portanto, os advogados estão cá, estão entre nós, simplesmente encontraram este argumento para mais uma manobra adolatória que nós vamos prestando atenção e dar o devido tratamento. Nós sabemos que as eleições a nível das federações obedecem ao ciclo olímpico e, como podem calcular, estamos em 2023, portanto, o ciclo olímpico termina agora em 2024. É bem verdade que estão avisados sobre isso, não é? E vão lançando mãos a esta dilação, que, apesar de que tenham sido multados, naturalmente isso não vai justificar. Dali termos pressionado o tribunal no sentido de, portanto, continuarmos com a audiência, não é? Embora a rebelia dos nossos colegas, portanto, do reu. As consequências é que a audiência preparatória aconteceu. Daqui vamos, portanto, para os passos subsequentes, não é? Vamos agora aguardar pelo despacho saneador, que será proferido nos próximos tempos. Para ser mais claro, deixe-me dizer que toda esta maldade começa, portanto, na terceira secção do Tribunal Provincial de Luanda, não é? Quando, portanto, no momento em que o juiz nunca teria cometido aquele erro, levantou o procedimento cautelar. O que aconteceu? É que nós já tínhamos dado entrada de ação principal, não é? O reu já tinha contestado e, mesmo assim, o juiz da Providência Cautelar continuou a praticar atos sobre aquela Providência Cautelar. Dali, hoje, também a nosso pedido, a juíza emitiu um ofício, vai emitir um ofício para pedir, não é eu chamar o processo cá para a quarta secção, que é para ser apensado a este processo que é o principal. Sabemos que estas manobras que vão sendo usadas, de certo modo, poderão nos prejudicar, não é? Que nós estamos certos de que não tem possibilidade mínima de termos uma decisão não favorável. Portanto, a nossa questão é mesmo só a urgência. Que temos que ter agora a decisão, tanto a partir dali. Vamos ver se recuperamos alguns atos, não é? Porquanto a Federação já vem praticando vários atos. Sabem, é verdade, que há atos que a esta altura jamais conseguiríamos recuperar. Portanto, vamos ver, mas foi bom, foi bom esta audiência.